Levante a cabeça Porque esse medo tire a incerteza do teu coração Deus conhece tua vida, tua situação A última palavra vem de Deus Não ceda Levante a cabeça Olhe pra frente Não abra mão dos sonhos seus Há um tempo pra todas as coisas debaixo do céu A providência vai chegar para você Na hora certa O vento pode estar soprando forte Mas veja bem, você ainda está de pé Mesmo com poucas forças prosseguindo Você vai remando contra a maré Cante louvores mesmo na tripulação Faça um esforço a Deus, você tem que louvar Mesmo chorando muitas vezes é preciso Adore a Deus do jeito que você está Por mais difícil que esteja, irmão, adora Mesmo que seja regemidos Adora E mesmo assim tão frágil Com o coração despedaçado Mas adora Ainda que a circunstância diga que é impossível A dor exalte para Ele Nada é impossível Através da sua coração Deus vai entrar em ação Tu vai mudar a tua história O vento pode estar soprando forte Mas veja bem, você ainda está de pé Mesmo com poucas forças prosseguindo Você vai remando contra a maré Cante louvores mesmo na tripulação Faça um esforço a Deus, você tem que louvar Mesmo chorando muitas vezes é preciso Adore a Deus do jeito que você está Por mais difícil que esteja, irmão, adora Mesmo que seja regemidos Adora E mesmo assim tão frágil Com o coração despedaçado Mas adora Até que a circunstância diga que é impossível A dor exalte para Ele Nada é impossível Através da sua coração Deus vai entrar em ação Vai mudar a tua história Agora que te assola Você vai esquecer Vai olhar ao seu redor Barreiras não irão mais ver A noite escura pra você Vai clarear Nascerá um amanhã Um só pra te tirar Você vai entender Porque tudo aconteceu Vai dizer valeu a pena Adorar a Deus Um canto de vitória em tua vida Vai chegar e um novo cântico Em tua boca Deus vai colocar Por mais difícil que esteja, irmão, adora Mas não precisa de mim Adora E mesmo assim tão frágil Com o coração despedaçado Mas adora Ainda que a circunstância diga que é impossível A dor exalte para Ele Nada é impossível Através da sua adoração Deus vai entrar em ação Vai mudar a sua história Através da sua adoração Deus vai entrar em ação Vai mudar a sua história